Bailarinos profissionais, coreografia surpreendente, envolvente. O espetáculo de dança contemporânea, Dançar com Vindimas, com a Academia de Dança e Expressão Cultural do Círculo Cultural Scalabitano, cativou quem foi assistir no Cine Teatro de Navende. Presentes numa boa parte do espetáculo, estiveram 10 alunos da Universidade Sénia do Conselho de Navende, que participaram na residência artística, com uma atitude de aprender sempre e não deixar passar em branco esta oportunidade de experienciar algo único. Legenda Adriana Zanotto A programação Lesira em Rede é coordenada pela Comunidade Intermunicipal da Lesira do Tejo, em colaboração com os municípios que compõem esta comunidade e tem financiamento além de Tejo 2020, Portugal 2020 e União Europeia. Parabéns a todos os participantes.